Boa noite, eu sou o vereador Marcel Castro e todos os anos eu gravo essa mensagem de Natal. Agradeço muito a Deus o privilégio de estar novamente aqui neste recado tão especial às famílias. Neste ano estou aqui no Palácio Barão de Guapim. 2021 foi um ano tenso. Essa pandemia fez muitas vítimas. Me solidarizo a todos que, assim como eu, perderam familiares e amigos. Sou grato a Deus e a todos os profissionais que me cuidaram pela cura e por poder seguir em frente. Natal celebra o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo e peço a Ele que abençoe a cada família. 2022 se aproxima e com Ele grandes projetos e gigantescas oportunidades. Me apresentarei a todo o povo do Estado do Rio de Janeiro com minha biografia, meus ideais e com muita disposição. Eu desejo a todos Feliz Natal e Feliz 2022 com muita saúde, concórdia e vitórias.